Bom dia, Petrus, tudo bem? Eu abri seu carburador aqui Essa parte aqui eu nem conferi ainda A gente confere mais quando vai desmontar A gente vê se está invertido A parte aqui de baixo se está injetando ou não O tamanho de injetor Você dá pra ver que ele está bem sujo Esse pózinho branco aí é de álcool que tem na gasolina E a base é aquilo que você falou mesmo Vai ter que ser feito recondicionamento Porque está com enorme passagem No primeiro e no segundo estágio No segundo então nem se fala Está tudo recuado o parafuso aqui Da borboleta Está até desencostado E mesmo assim está aquela passagem enorme Bom pessoal, começar esse vídeo aqui desse TLDF Quem mandou para mim foi o Peterson Benício Lá do Cabo Frio, Rio de Janeiro Ele já havia desmontado ele lá Para poder fazer uma pré-análise dele Já tinha visto esse problema sério aqui na passagem de árvores borboletas Eu vou deixar aqui minha esposa desmontando ele Enquanto eu estava fazendo outros serviços No momento ela que está me ajudando aqui na desmontagem dos carburadores Vou deixar o celular aqui no tripé E vou fazer aqui o processo com imagem adiantada Eu vou deixar o celular aqui no tripé 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 E aí 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 O bloco de clé invertido aqui não vai focar, mas esse aqui era de clé do primeiro estágio estava com 115 no primeiro, e o primeiro é o 105, 115 vai no segundo. Tchau, tchau. 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 E aí 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 A folgadora eu coloquei outro aqui, que chegou um pra mim mais encadinho, mais amarelinho, eu troquei. Tirei aquele que estava aqui e coloquei outro. Chegaram as peças mais novas pra mim. Do D-Taili DF. Bom pessoal, voltando aqui agora com a segunda parte do vídeo. Esses carburadores mistos que eu coloquei aí na primeira parte. Agora eu vou mostrar aqui eles concluídos. Esse daqui é do Peterson lá do Rio de Janeiro. Tá de 1.0. Vocês viram na parte 1 ele pré-montado. Agora que tá finalizado, só pôr na caixa. Tinha um ou dois prisioneiros aqui que eu não me lembro que tava sem. Isso aí. Vamos pro próximo carburador agora. Bom pessoal, começar um vídeo desse 2E. Esse 2E quem enviou foi o Alessandro, lá de Blumenau, Santa Catarina. Quer fazer uma restauração nele. Só não me lembro se vai ser segundo estágio mecânico ou vai manter a vácuo. Depois eu vou confirmar com ele na continuação do vídeo aí eu digo. Eu sei que uma coisa que ele vai querer fazer aqui é o banho de níquel aqui dentro, né? Tá bem zoado, ó. Vai fazer mais ou menos igual fez aí no carburador 35 PDS-IT do Chevette do Thiago. Foi feito o banho de níquel também. Então vai fazer aqui na tampa. Que é bem feio. Que é a parte que fica mergulhada, né? Dentro da cuba. Vai ficar mais ou menos nessa altura assim. Então eu vou começar o vídeo só com esse pedacinho aqui gravado. E depois quando eu voltar com o vídeo já vou voltar com ele já com o banho de cromo feito. Depois fazer a parte aqui de torneamento, planha e banho químico. Então por enquanto vai ficar assim. Bom pessoal, esse aqui é o 2Z do Alessandro. Acho que lá do Rio Grande do Sul ele, ou Santa Catarina. Esse aqui ele é lá do Sul. E é um 2Z que ele mandou pra mim pra fazer o recondicionamento. Tava muito corruído. Aí eu mandei lá pro Cláudio. Cláudio da Carbo Novo. O endereço dele é esse. O zap dele é esse daqui. Quem quiser fazer banho de cromo no carburador, só entrar em contato com ele. O nome dele mesmo não tá aqui, né? Só tá Carbo Novo, mas o nome dele é Cláudio. Vou abrir aqui a caixa agora, pra dar uma olhada como é que ficou o serviço aqui do banho de cromo. Tá bem embaladinho aqui, ó. Eu já vou colocar aí umas fotos de como é que estava antes. Pra vocês fazerem uma comparação. Vou ter que parar aqui de novo pra abrir o saquinho. Claro que um banho de cromo nunca vai ser igual o cromo que vem original de fábrica, né? Mas comparado com o que estava. Vocês estão vendo as fotos aí, né? Do como estava antes. E mesmo porque também esse carburador aqui ainda vai rodar na gasolina ainda, né? Então já tá mais do que é necessário. Mas se comparar o banho com o que vem de fábrica, aí chega a ser covardia, né? Até a tonalidade deles são diferentes. Esse aqui é mais brilhoso. Agora eu vou fazer o torneamento dele aqui e a montagem dos eixos. Vou apertar que eu estou abrindo as caixas aqui, né? Que veio do Claudio da Carbonove, que foi dado o banho de cromo aqui no 2Z. Eu vou abrir essa aqui também, que eu me lembro é um DFV. O DFV que mandou pra mim foi o... Não sei se é Danny ou Danny. Vou colocar Danny de Souza. Lima. Lá de Pernambuco. O DFV aqui eu não lembro de que carro que é. Vou dar uma abrida aqui na caixa pra ver. Tirar aqui o isoporzinho que ele colocou. Vou dar uma pausada aqui e já vem com ele aberto. Falei Pernambuco aqui, eu estou... Estou bom de geografia. É Paraíba. Lá de Massaranduba. Está vendo o histórico aqui. É um carburador de uma caravan. Aparentemente, está até bem conservado. Tem muitas pancadas, não. Só para registrar mesmo a chegada dele aqui. Bom, isso daqui é o Weber do Virgílio Saraiva. Como eu disse, aí é o... Mesmo dono do Fusca, Zé de Mello. Tem um canal no YouTube aí também. Vou fazer a desmontagem dele aqui agora. Esse aqui é o excesso que dá, né? Não posso combustível aqui por baixo e fica tudo branquinho assim. Só vou mostrar aqui a passagem de ar que está aqui dentro. E vai ser um vídeo bem basicão, como eu disse. São antes e depois. O segundo e o primeiro está terrível. O primeiro e o segundo aqui. Já vou voltar com ele, bem dizer, montado. Ou montado de vez, né? Vai ficar bem abreviado os vídeos aí. Para eu conseguir aumentar a minha produção de serviço. Se não, não vai dar. Aqui é a parte do diafragma que está todo zoado. Dois Phillips, dois parafusos aqui. Acho que seis milímetros pelo tamanho da cabeça. Não está nem parecendo que é cinco. O diafragma está até mais ou menos para os originais ainda. Agora está todo zoado. Bom, pessoal. Acho que agora vou eu já encerrar essa parte do vídeo. Seria a segunda parte, né? Segunda parte de duas. Esse aqui é o Weber 460 do Virgínio. Mostrei bem pouquinho do que foi feito nele. Resumindo aqui, foi feito um recondicionamento. Vou colocar aqui uns pedacinhos de como estava antes. Colocar umas fotos. Feito um recondicionamento e uma mudança para o segundo estágio mecânico. Antes ele era vácuo. Olha para o Escort 1.6. Aqui é a parte que vai ligar do canister. Acho que está ligado no outro carburador dele. Que esse daqui é um segundo carburador. Ele vai vir aqui para instalar no carro. Aí se eu não tiver, eu lavo um e coloco aqui. Mas acredito que esteja ligado no outro carburador lá. Beleza? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui agora. Próximo vai ser essa dupla que eu vou terminar. Essa daqui eu acho que eu não vou nem mostrar no vídeo. Só estou colocando no Instagram. Vai ter o Terminator do Ricardo. Já foi lavado, torneado. Só que está faltando tornear a tampa aqui agora. Tem que tornear a tampa, polir. Tornear aqui dentro. Tornear aqui dentro. Aqui já foi torneado. Fazer um polimento aqui dentro. Já foi todo lavado. Falta só tornear a tampa aqui. Fazer um polimento. Aqui é outro termineto que eu estou fazendo. Aqui são mais. Três. É isso aí. Agradecer ao Virgílio. A todos os assinantes do canal. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.